ComprecarTV hoje aqui direto da concessionária Chevrolet Lucchini na cidade de Jundiaí e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês as diferenças que existem entre as versões do Onix Plus modelo que a gente teve no lançamento oficial da GM lá em Porto Alegre inclusive temos vídeo no canal e matéria bastante completa para mais informações mas o que a gente quer mostrar hoje para vocês são as diferenças que existem entre as versões vocês estão vendo três Onix Plus aqui que é o modelo que substituiu o Prisma o primeiro deles que nós temos aqui é o Onix LT pessoal cabe destacar que existe uma versão antes dessa que é o Onix Turbo mas essa versão é mais indicada aí para por exemplo atender o mercado de venda direta uso mais profissional para o cliente final a versão que interessa é essa daqui a versão LT e esse carro já sai bastante completo olha só vamos destacar que ele já vem com motor 1.0 turbo com 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque o carro também tem um bom entre-eixos 2,60 o porta-malas é generoso são 469 litros de espaço o que é suficiente para você acomodar tudo o que você precisa de forma bastante confortável e como vocês viram apertou o botão ele já tem um sistema de contra-mola que abre completamente o porta-malas justamente para facilitar aqui o acesso ao compartimento de bagagem o carro está com uma assinatura totalmente nova vocês estão vendo aí as novas lanternas e já nessa versão que é a versão LT vocês já podem observar os sensores de estacionamento traseiro isso é série nesse carro outra coisa que é série e é muito importante rodas em liga leve não é uma roda de ferro é uma roda em liga leve vamos dar uma olhada aqui atrás porque o carro tem muita coisa legal vocês estão vendo aí o espaço traseiro que é bom inclusive para as pernas você tem cinto de segurança de 3 pontos em todas as posições encosto de cabeça em todas as posições isofix e top tedra para cadeirinha de criança mais importante duas tomadas USB de série na versão LT do carro então essas duas tomadas você consegue usar aí para carregar smartphones, celulares e tablets até mesmo aqui no vidro traseiro você tem acionamento elétrico com a função automática para abrir e fechar o vidro isso tudo pessoal é série na versão LT aqui na frente a gente vê coisas mais interessantes a gente já tem aí um novo volante que como vocês podem ver mesmo na versão LT ele já tem esse visual aí mais bonito no carro detalhe todos os Onix de fábrica já trazem seis airbags isso é série sempre no carro são dois frontais, dois laterais e airbags de cabeça e também tem aí o programa de estabilidade eletrônico para o máximo de segurança no carro outra coisa muito legal no Onix é a central multimídia essa central multimídia aí ela é o MyLink Tracer de nova geração e ela já traz o sistema de conexão 4G então o carro já tem uma linha telefônica já tem conexão de dados e você consegue rotear a conexão do carro para até sete dispositivos e as pessoas conseguem ficar até 15 metros do carro usando a internet do próprio carro lembrando que o carro continua tendo o sistema OnStar e o carro é bastante completo vocês estão vendo ali o painel do carro que traz aí um computador de bordo com tela gráfica bem detalhado, bem bonito volante tem aí regulagem de altura o banco do motorista também conta com ajuste de altura e esse Onix LT que vocês estão vendo aí é a opção com o câmbio manual a partir de R$ 61,190 mas existe esse carro com a transmissão automática e aí nesse caso ele acrescenta algumas coisas como por exemplo o volante com revestimento premium o console central com descansa-braço o controle de cruzeiro e obviamente a transmissão automática de seis marchas e nesse caso ele vai para R$ 66,490 como vocês estão vendo a versão de entrada do Onix Plus já é muito interessante do Onix Plus a gente parte para o Onix LTZ o Onix Plus LTZ também traz o mesmo motor traz todos os itens que a gente já falou aqui porém ele acrescenta algumas coisas interessantes que a gente vai destacar aqui para você uma delas é o sistema de chave presencial na maçaneta do carro você tem aí esse botão que você pode chegar com a chave e usar esse botão para destrancar sem necessariamente usar a chave o carro também tem acendimento automático dos faróis então você liga na posição automática escureceu ele vai ligar o farol automaticamente outra novidade o carregador wireless então se você tem um smartphone compatível ele vai carregar simplesmente colocando aí o celular nesse espaço aí e ele também tem a partida por botão a partida sem chave você tem um botão para dar a partida no carro outra coisa que a gente tem na parte traseira do carro você tem uma câmera de ré para auxiliar aí as suas manobras além dos sensores de estacionamento a câmera de ré fica instalada aqui nesta posição e aí passa a ser série aí na versão LTZ a versão LTZ essa que vocês estão vendo é a transmissão manual de seis marchas então ela tem todos os itens da LT acrescentando esses itens e ela tem um preço de R$ 65,790 mas existe também esse carro com a transmissão automática e aí mais uma vez acrescenta algumas coisas como controle de velocidade de cruzeiro a transmissão automática e até mesmo o volante esportivo com revestimento premium portanto a versão com transmissão automática vai a R$ 70.990 e a versão manual fica em R$ 65,790 dessa versão LTZ a gente passa a versão Premier que é a versão mais completa agora do Onix Plus e uma certa novidade por assim dizer porque antes quando a gente tinha o Prisma não existia aí a versão Premier e aí você já começa a ver diferenças aqui na frente vocês podem ver o farol com esse sistema aqui tipo projetor que dá uma melhor definição luminosa você também tem esta guia em LED aqui que serve para lanterna e para luz de posição diurna outra mudança vocês estão vendo aqui o sensor de estacionamento dianteiro que não está disponível aqui na versão LTZ portanto você já tem aí uma mudança visual dos dois carros outra mudança são as rodas porque ela tem uma polegada a mais enquanto na versão LTZ e LTZ temos uma roda 15 aí nós temos uma roda 16 polegadas então o carro já fica mais digamos assim mais sofisticado você já tem algumas mudanças interessantes na parte de trás do carro a gente também observa algumas coisas legais a lanterna por exemplo ela tem sistema de iluminação LED inclusive vocês estão vendo aqui a assinatura em LED da lanterna e as luzes de freio também são iluminadas em LED tudo isso para dar um acabamento melhor ao carro mais sofisticado agora a versão Premier tem três pacotes de acabamento esse que vocês estão vendo aí por assim dizer é o pacote mais completo que inclusive vocês estão vendo o interior aí com esse tom caramelo com esse tom caramelo agora esse tom caramelo ele pode ser substituído por um outro interior que é um tom mais cinza então você pode escolher entre o tom caramelo e o tom cinza esse carro também já vem com alguns equipamentos interessantes como por exemplo o alerta de ponto cego o ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura o sistema automático de recirculação o banco com acabamento premium e o sistema Easy Park que inclusive faz as manobras para você para você colocar o carro na vaga de forma mais fácil e mais suave bom esse carro pessoal como vocês estão vendo ele tem um acabamento um pouco mais sofisticado agora a versão Premier parte de 73 e 190 ele perde alguns equipamentos mas esse que vocês estão vendo já tem os equipamentos mais completos e você pode escolher este carro com duas configurações a caramelo e a cinza e aí ele custa 76 e 190 a gente também tem um vídeo bem detalhado desse carro no nosso canal do Youtube aí no ComprecarTV como vocês estão vendo pessoal o novo Onix chega aí ao mercado totalmente repaginado muito completo desde a versão LTI você tem configurações diferentes que você pode escolher a Premier com três configurações você pode escolher a LTZ com câmbio manual ou automático e a LT também com câmbio manual ou automático todos os modelos já estão disponíveis aqui na concessionária Luchini em Jundiaí e mais importante em todas as concessionárias do grupo Luchini como por exemplo Bragança e também Atibaia pessoal como vocês estão vendo vale a pena vocês virem conhecer o novo Onix aqui na Chevrolet Luchini que certamente é onde você vai fazer o melhor negócio no seu próximo Onix Plus é onde você vai fazer o melhor negócio porque você vai fazer o melhor negócio no seu próximo Onix Plus Obrigado.